As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Começou na noite de quarta-feira, 2 de dezembro, no Pontal Tapes Hotel, o primeiro Seminário de Prevenção da Costa Doce. O evento, realizado pela ONG Igualdade Guaíba, tem como objetivo conscientizar e combater o HIV AIDS na região. Esse evento é um evento de luta contra a HIV AIDS aqui da Costa Doce. Onde que esses governos, daqui os prefeitos, secretários de saúde, parece que eles não dão bola para essa questão da AIDS que está assolando esta Costa Doce. Então, por isso que nós resolvemos fazer aqui em Tapes, que é uma cidade pequena, mas uma cidade do interior, onde o índice também é muito grande. Participam, assim, várias trans e travestis de outros municípios, de outras cidades, o governo estadual. Nós convidemos o governo municipal, a Prefeitura, Secretaria de Saúde de Tapes, de Camacuã, não vieram, né, mas teremos pessoas da RNP, teremos o Fórum ONG AIDS, teremos do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado. O intuito evento é para difundir o controle de AIDS. O evento irá até a sexta-feira, 4 de dezembro, com palestras, mesas de debates e dicas de prevenção. O evento é aberto ao público e disponibiliza ainda teste gratuito de HIV AIDS. Quem quiser participar, basta se dirigir até o Pontal Tapes Hotel, na rua Dom Vicente Scherer, próximo ao Fórum.